Hoje a gente vai mostrar como está a situação em Torres, considerada a mais bela praia gaúcha. Um dos cartões postais do Rio Grande do Sul, bem na divisa com Santa Catarina. A única praia gaúcha com paredões rochosos à beira-mar. Do alto do Morro do Farol, é possível contemplar os paredões rochosos do Parque da Guarita, um lugar mágico que atrai milhares de visitantes todos os anos a um município de cerca de 40 mil habitantes. Apesar de pequena no número de moratores, Torres cresceu, graças especialmente ao turismo, sua principal fonte de receita. Foi por causa desse paraíso à beira-mar que Leomar aceitou o convite que recebeu. No verão passado, trocou de cidade e também ganhou um novo emprego. Hoje, trabalha num restaurante na cidade. Eu vim trabalhar no verão em Torres e acabei gostando da cidade e estou morando aqui em Torres agora. E o que seria temporário se transformou em permanente. Hoje, Leomar mora em Torres. Apesar do trabalho diário, sempre que pode, vai até a beira da praia admirar o mar. Ah, é muito legal, né, de morar aqui, né, cidade que todo mundo, né, a maioria do pessoal, né, vem turista aqui, né, de todos os lugares do Brasil, praticamente, né, do mundo também, né. E é uma sensação legal, é bem gostoso de morar aqui em Torres. Praia da Guarita, Praia da Cal, Praia Grande. Todos os anos, elas atraem milhares de visitantes que vêm pra cá desfrutar dessas belezas naturais. Já os moradores têm outras preocupações. No verão, pro turista, fica ali um, dois meses no máximo. Mas pra quem mora aqui, como você, o que você já notou nesse ano aí de dificuldade ou que pode ser melhorado pelo futuro prefeito? Eu acho que o próximo prefeito que vai entrar na cidade, ele vai ter que melhorar a infraestrutura da cidade. Que é, principalmente, a parte, quando chove, né, com alagamentos, né, que dão nas ruas, né, que esse é o maior problema que eu vejo na cidade. Como é que é cada vez que chove forte aqui? Ah, fica alagada as ruas, bem alagada mesmo. É bem dificultoso pra transitar na cidade. E isso é um problema recorrente, frequente? Choveu, alagou, né, alagou as ruas. Você falou em infraestrutura. A infraestrutura não é só a rede de esgoto também. Tem as calçadas ali que a gente pode perceber, algumas calçadas quebradas, com desnível, né? É, exatamente, né, dá pra melhorar no geral, né. Nessa parte aí, né, tá bem problemática. Não dá pra dizer que é bem problemático, mas tem uns pontos que dá pra melhorar, né? Ah, o município, ele tem muitas coisas boas, mas ainda há muitas coisas a melhorar, né? E eu acredito que tem como fazer. O que melhora a coisa são as pessoas, né? Então, primeira, uma das principais coisas que eu penso é sempre, é, um gestor se preocupar com a cidade, não somente no veraneio, mas sim o ano todo. E um dos nossos principais pontos aqui, ainda de dificuldade, seria os alagamentos, né? Se choveu, pode contar que é alagamento na certa. Esse é um problema crônico, não é de agora. Não, é um problema crônico, né? Se criou a cidade, mas não se pensou na infraestrutura dela. Como fazer isso? Essa deveria ter sido a grande preocupação. Outro problema também, como a gente pode ver aqui atrás de você, é o calçamento, né? Algumas partes da calçada aqui, o calçamento quebrado, irregular, melhorou muito. Já esteve muito pior, mas ainda há vários pontos que nós temos que melhorar, principalmente aqui, pode ver. Tu imagina aqui um cadeirante ou uma criança, né? Passar por aqui, nessa situação. Não tem como passar. Ficou todo. O turismo trouxe fonte de renda e progresso para o município do Litoral Norte Gaúcho. Mas o desenvolvimento, que vem se acelerando nas últimas décadas, faz a população chegar a mais de 500 mil pessoas durante a época de veraneio. A praia, que virou cidade, começou a enfrentar alguns problemas, como, por exemplo, o descontrole na ocupação de espaço, que reflete nas ruas do município. E não precisa muito esforço para encontrar poças d'água deixadas pelo último temporal. E justamente num dos pontos mais movimentados da praia. Éder, aqui a gente está na Avenida Beira Mar, num ponto central da Praia Grande, que é a maior praia aqui de Torres. E o que a gente percebe aqui? Uma poça d'água ali, né? Justamente. Justamente. Então, hoje o tempo está nublado, vai ser amanhã. Amanhã isso aqui é um alagamento de quase 30 centímetros aqui de água, né? Tranquilamente. Toda vez que chove forte... Vai ser isso aí. Vai ser isso aí. Em diversos pontos. Aqui nós estamos num ponto aqui na Beira Mar. Agora, se for mais para o centro da cidade também, vai ter alagamento. E aí ficam poças d'água. Poças d'água, isso. Essa provavelmente foi da última chuva forte. Com certeza. Com certeza. Foi da última chuva forte, que não foi há tantos dias assim. E é um problema que é crônico, né? No município. É crônico. Nas praias em geral. Sim, sim. Mas principalmente aqui em Torres, isso sempre foi assim, sempre vai ser assim, né? Tomara que não daqui pra frente. Tomara que não. É o que nós esperamos, né? Nossa equipe constatou esse problema no dia em que visitamos o município. Durante nossa gravação, a chuva deu as caras. E 15 minutos foram suficientes para deixar Torres com várias poças d'água. Como cidadão, a primeira coisa que eu penso é que o próximo gestor que venha, que se preocupe não tanto em embelezar, mas sim em arrumar o fundamental. Que é isso aí, pelo menos essa infraestrutura. No próximo bloco, vamos mostrar a preocupação dos setores da construção civil e comércio que geram emprego e renda com a preservação de áreas de reservas da Mata Atlântica em Torres. Legenda Adriana Zanotto A vida em Torres é como em qualquer cidade de porte médio. Na área da saúde, a cidade conta com um hospital e 18 estabelecimentos de saúde, sendo a maioria pelo SUS. Na educação, conta com 19 escolas do ensino fundamental, sendo 9 delas públicas e ainda 5 escolas de ensino médio. Do Morro do Farol dá para se ver um trecho do parque de Itapá. A Peva em Torres, um dos maiores ecossistemas à beira-mar do país. Mas por falta de estudos ambientais, está fechado ao público há quase duas décadas. Aí existe um setor que precisa ter cada vez mais trabalhado, que é o setor de turismo, de turismo de eventos, de turismo natural. O litoral é extremamente valioso com os ambientes naturais. Eu vou citar Torres. Nós temos uma cidade onde nós temos mar, rio, lagoa no centro da cidade, lagoa ao lado da cidade, mata nativa, dunas e cânions vistos a olho nu a 15 quilômetros de distância em linha reta. raras cidades do mundo têm isto. Agora, como é que nós vamos traduzir isso para que a população tenha acesso, possa curtir, possa usufruir e ao mesmo tempo preservar? Esta é uma mecânica que precisa ser bem trabalhada. E o que nós vimos muitas vezes, e eu vou citar o exemplo do Parque da Itapeva, aqui em Torres, que está há 20 anos fechado. Foi criado há 20 anos por um decreto de governo do Estado e até hoje as pessoas não conseguem visitar o parque, porque falta um plano de manejo. Então é necessário que o prefeito dê atenção junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado, junto ao Governador do Estado, para que este parque seja um equipamento, sim, de visitação, de pesquisa das crianças, das escolas e que ele sirva como instrumento turístico para que as pessoas vejam que ali está preservado, continuem preservando e valorizando. Esse é um divisor de águas, eu diria, hoje em Torres, que precisa ser bem trabalhado. Esse parque precisa ser aberto à visitação para que as pessoas possam continuar cuidando dele. Empresário ligado à construção civil, Heraclides afirma que proteger essas riquezas naturais será o grande desafio do futuro prefeito. A preocupação que os prefeitos precisam ter para melhorar as cidades é dar atenção à infraestrutura que essas cidades oferecem hoje. Muito foi feito nos últimos anos, temos melhoras significativas, mas é importante que o nosso litoral busque sempre manter a questão do saneamento básico, é importantíssimo para a qualidade de vida, para a atração de pessoas que querem vir para cá, para curtir as nossas praias. Faz muito tempo que o litoral, as cidades, as principais cidades, mas eu vou falar sobre torres, fazem mais de 20 anos, que deixou de ser balneário, mais de 25 anos. Hoje nós temos em torres uma caminhada da questão de desenvolvimentista muito boa. Veja que nós tivemos aí nos últimos anos problemas sérios de balneabilidade nas praias do estado vizinho. E torres tem um exemplo muito bom. Precisa ser cuidado, precisa ser melhorado, precisa ser dado atenção, sim, para que o que novos empreendimentos no setor da construção civil, em vários outros segmentos possam seguir investindo. O litoral precisa muito do potencial da construção civil. Oferecendo novos empreendimentos, oferecendo, como a gente sempre diz, a possibilidade daquele que quer vir ter um imóvel na praia, quer ter um imóvel de lazer, o segundo imóvel, possa vir aqui e adquirir um bom imóvel. Vale dizer que nós temos hoje uma qualidade muito boa, não devemos a nenhum lugar desse país em termos de qualidade da construção. Mas sempre precisamos ficar atentos e oferecer novos produtos. Preocupação que afeta também os quase 30 mil eleitores do município. A maioria do sexo feminino. O antigo balneário, com o passar dos anos, se transformou numa das maiores cidades litorâneas do país. Torres sempre teve um dos maiores índices de tratamento de esgoto entre as cidades brasileiras. Porém, passou o tempo e não houveram investimentos da Corsã aí nesta área. Então, chega o momento que é preciso ter esta preocupação, que haja investimento em saneamento básico. Todos nós sabemos das dificuldades que as empresas públicas estão enfrentando para oferecer investimento aí, não é diferente para a Corsã. Mas esta é uma preocupação que a gente tem. E hoje existe um cenário favorável que são as parcerias público-privadas para, quem sabe, buscar poder investir no saneamento básico. Além do saneamento básico, é importante que também nós tenhamos a infraestrutura viária sendo melhorada, sendo capacitada para suportar o fluxo e o incremento intenso de veranistas, de turistas que estão cada vez mais curtindo as nossas cidades litorâneas. E vale dizer que, por conta da pandemia ou da epidemia, a gente percebe um movimento crescente muito forte. As pessoas estão buscando estes lugares para aliviar a pressão e, quem sabe, saírem dos grandes centros, da grande Porto Alegre, da região da Serra e passam a curtir mais e a viver aqui, porque agora nós temos a cultura do home office. Então, as pessoas podem trabalhar aqui, quem sabe, ao invés de vir aos finais de semana para cá, não. Moram aqui e, quem sabe, vão um dia da semana a tratar dos seus assuntos empresariais na capital, em Caxias e nos arredores e passam a viver aqui. A infraestrutura nossa é muito boa. Agora, claro, que os prefeitos precisam dar, sim, atenção a toda essa infraestrutura, a qualidade dos serviços, não só também os prefeitos, obviamente, que é uma responsabilidade toda também dos empresários estarem atentos ao que estão fazendo e oferecendo. Mas, saneamento básico, infraestrutura das ruas, pavimentação, limpeza da cidade, acessos bem cuidados, essas cidades que são o cartão de visita, de chegada, de quem chega a qualquer cidade, são os acessos dessas cidades que precisam ser melhorados. De uma forma geral, todas as cidades do litoral pecam um pouco porque os acessos dessas cidades não são os melhores, são precários, não são simpáticos, não são bem trabalhados, é preciso melhorar muito esses aspectos aí, não é? Acho que nessa linha a gente consegue ter aí grandes melhorias. Os empresários reforçam posição dos moradores. É preciso ter uma cidade boa o ano inteiro e não apenas na época de veraneiro. Aquela máxima, não adianta ser boa, ela precisa ser boa para os moradores, para os locais, para que possa ser boa para os veranistas, para os turistas, para as pessoas de fora. Então, essa é uma preocupação constante, não é? A dificuldade, muitas vezes, está num sistema político que a gente tem, onde as verbas que precisam ser trabalhadas junto a governo estadual, junto à União, são sempre difíceis de se buscar. Mas é um trabalho intenso que os prefeitos precisam fazer. Quem sabe uma reforma tributária possa facilitar a vida dos municípios para que eles tenham maior capacidade, por sua conta e risco, de fazerem esta engrenagem toda andar. No próximo programa, vamos mostrar quais são os desafios dos futuros gestores de Barra do Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho